Fala meus amigos, tudo na paz? Antes de a gente começar a aula, dê o seu like aí, por favor. Acione o sininho aí que tem aulas super bacanas. Nós estamos agora num processo meio teórico. Daqui a pouco o pau vai quebrar, tá bom? Então é o seguinte, vamos entender sobre valores e figuras, ok? Roda a vinheta. Música, ela é feita de alguns elementos básicos. Então, se você parar para perceber, a música tem notas longas, notas curtas. Nós temos notas fortes, nós temos notas mais ou menos fortes, pianíssimo. Então a gente tem vários nuances do som, ok? Além da ausência do som, as pausas. Então, é exatamente isso que acontece com a música. Se você parar para pensar, ela é cheia desses elementos. E esses elementos são representados através de símbolos, que são essas figuras musicais, ok? Vamos conhecer esses caras. Semibreve. É o primeiro elemento aí, semibreve, ele tem o valor de um. Então, só guardar esse número. O nome e o número. Guardem isso, tá? É igual quartel. O cara tem nome e tem número. Tá bom? Então é só guardar isso, porque esses números vão ser muito úteis quando a gente for trabalhar a barra de compasso, quando a gente for trabalhar o... Ai, fugiu o nome. Fórmula de compasso. Quando a gente for trabalhar as fórmulas de compasso, isso vai ser bastante útil, ok? Então, semibreve, valor de um e tem a sua pausa. Se liga na pausa aí, ok? Segundo elemento, mínima. A mínima tem o valor de dois. Então, guarde isso. Zero, um é semibreve. Zero, dois é a mínima, ok? E tem o seu valor também aí de pausa. Mensagem. Opa. Mensagens. Então é o seguinte. Terceiro elemento é a semínima. Tá? O pessoal de artesanato aí adora essa figurinha. Adora fazer artesanato com essa figura. Então, o seu valor é de quatro, a semínima, e sua pausa também tem o mesmo valor, ok? Então, sempre que a pausa vai ter o mesmo valor do som, ok? Quarto elemento, colcheia. Colcheia é o mesmo caso, tá? Deixa eu ver se eu te dar um focado aqui, que tá meio desfocado. Aí, acho que é isso. Colcheia. Seu valor colcheia tem o valor de oito. E sua pausa, mesma coisa. Quinto elemento, semicolcheia. Percebeu que já tá rolando uma onda aí, né? Eu acho que tem o semi, tem o nome da nota e depois tem o semi. Tá? Então, tem um grupo e um subgrupo. Mais ou menos isso. Então, a gente falou colcheia, semicolcheia. Semicolcheia, ele tem o valor de dezesseis. Ok? E a sua pausa também, dezesseis. Depois temos fusa. Fusa, valor trinta e dois. Sua pausa também. E depois vai ter o quê? Isso mesmo. Semi fusa. Valor sessenta e quatro. Ok? E a sua pausa. Gente, guardem isso. Guardem isso, por favor. Guardem esse nome desses combatentes aí. Ok? Nome e número. Deixa eu cancelar isso aqui. Guardem o nome e número, que vai ser muito importante. Vai ser bastante útil daqui a pouco. Na próxima semana, a gente vai ver como é que isso funciona dentro da fórmula de compasso. A gente vai utilizar esses caras aí. Tá bom? Esses carinhas aí. Então, valeu. Grande abraço no coração. Não esquece de dar o like. Não esquece de compartilhar. Não esquece de marcar um amigo. Bom, então vamos fazer valer esse canal aqui. Voltei, tô na atividade e é o seguinte. Vamos estudar cambada. Valeu! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!